Oi, oi família, tudo bem com vocês? Aquelezinho tá aqui, ó, capotadinha Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui do canal Começando mais um vlogzinho da vida real Espero que vocês gostem Vou abrir a cortina, olha só que solzinho gostoso Norte de semana, domingo, na verdade A gente tirou só pra família Então assim, eu não fiz nada Não lavei a louça do almoço, não lavei a janta Nada, não fiz nada Não fiz nada praticamente O dia inteiro a gente ficou assistindo uma série Que a gente tá assistindo Então, sério, desde a hora que a gente acordou A gente ficou assistindo série E ficou só por casa, assim Bem tranquilo, a gente só saiu de tarde Pra ir no mercado comprar umas besteirinhas Pra voltar e assistir série Então eu não fiz, tipo, nada Literalmente nada Vocês vão ver que tá toda a louça ali na pia Tudo, hoje é segunda-feira E aí eu vou gravar Pra vocês aí essa Tipo, organização Barra faxina, porque como eu não fiz Nada, tipo, nem Marri no chão, não fiz nada Então eu literalmente Tenho que fazer tudo Limpar o banheiro Enfim Muita coisa Tenho roupa pra lavar Então como vocês estão vendo Tá uma mega bagunça Eu só coloquei essa roupa aqui Bem simplesinha mesmo Pra poder fazer limpeza na casa E vou fazer aqui pra mim agora Antes de qualquer coisa Eu vou tomar café, né? Então eu vou tá fazendo aqui Um ovinho frito Não frito Tipo assim, um ovinho mexido Pra comer só o ovo mesmo Esse copo aqui tá limpo Acabei de pegar aqui pra poder Não ter nenhum perigo, né? Porque esses ovos Da casca Vermelha É perigoso estar estragado Pronto, já finalizei de tomar café Agora eu vou mostrar pra vocês Bem rapidinho como é que tá Eu tenho bastante louça pra lavar Como eu comentei com vocês, né? E a primeira coisa que eu vou fazer Vai se organizar essa pia Porque aí já fica tudo organizadinho, né? Então eu vou lavar toda essa loucinha Aí aqui também tem uma pequena baguncinha Aqui em cima da mesa São mais sacolas mesmo E tá tudo certo O Crisinho já terminou de tomar mamazinho Já passei a aguinha Ele continuou dormindo Porém ainda não pode deitar o príncipe, né? Aí tem o quarto aqui pra organizar, né? Arrumar as camas Aqui tudo certinho E organizar essa cama aqui também, né? Que é a nossa cama auxiliar Que fica em uma sala Tem que tirar esse tapete Porque vocês estão vendo essa mancha aqui? Não se assustem Não é xixi Não é as cachorras que fizeram xixi Nananana Não é nada disso O nosso ar-condicionado Ele tá vazando Lili, o que que é? O que você tá aprontando? Minha princesa Já não tá bagunçado o suficiente a casa, né? Então assim, ó Tem umas baguncinhas pela casa Mas são bem realidade mesmo Tchau 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 Finalizei as louças Olha isso Meu Deus Como tinha louça pra lavar Organizei a mesa Me dá muita agonia Essas coisas em cima da mesa Sério Muito Literalmente uma coisa que me agonia demais É esse monte de coisa em cima da mesa Que que fica Keller da mesa? Tchau Frigalmente uma coisa com eles Um barco é uma rota Tchau Ex Video Quarto pré-finalizado, por que pré-finalizado? Porque eu só troquei as fronhas de cama. Os lençol, né? Ainda falta trocar as fronhas e fazer uma cama posta bem bonitinha, mas eu queria dar prioridade pra limpar esse chão, então eu arrastei todas, tipo, arrastei a cama pra cá, vai... Bom, eu limpei tudo embaixo das camas, coloquei na posição certa e deixei bem limpinho o chão, bem limpinho mesmo, ó, tá brilhando. E acabou caindo minha cortina aqui, mas depois eu vou organizar. Aí depois eu venho finalizando e deixando uma cama posta bem bonitinha, organizadinha. Agora eu vou pegar todas essas coisas aqui, né? Essas lençol que eu tirei e troquei das camas, as cobertas e vou levar lá pra lavar. E daí eu vou lavar, já vou estendendo o varalzinho, que daí de noite vai dar pra gente usar, vai tá sequinho limpinho e cheirazinho, porque o sal hoje tá poderoso. E aí E aí Música Meu celular acabou a bateria, então eu não consegui gravar, tipo, arrumando, organizando a sala aqui pra vocês, porque ainda falta tirar o tapete, passar pano, varrechão, tudo certinho, né? Esse lençol aqui eu não vou trocar, porque eu já troquei ele ontem, então tá tudo certo. Aqui também dei uma organizadinha, o Crisinho continua pleno aqui, mas daqui a pouco ele já vai acordar, tô dando uma mãozinha pra ele, já estendi aquelas cobertas que eu coloquei pra lavar, né? E é isso, no mais, tá quase tudo pronto, praticamente. Casa finalizada, vim mostrar pra vocês por aqui, ó, pelo quartinho da frente, ali a cobertinha que eu deixo pra Luna, ali a cobertinha pra Lili, tudo organizadinho, tudo limpinho, aqui também tá tudo organizadinho, ó. Aqui as cobertas que eu lavei, aí eu já coloquei aqui, pra quando chegar o inverno tá tudo limpinha. Aqui no corredor. Banheiro também tá tudo certo, olha que banheiro mais lindo, mais cheirosinho. Tudo certinho do organizadinho. Aqui nesse ralzinho também, ó, as coisinhas estão ali, bolsinha de remédio. A cozinha eu mudei, ó, coloquei a geladeira aqui, nessa posição, e eu coloquei a mesa ali. Aí ali naquele cantinho ficam as coisas do café, ó, café, açúcar, pão, uma massinha, torradeira, a chaleira elétrica. Aí aqui no quarto, ó, caminha do Cris, essa ali é as cobertas que a gente tá usando. Aqui no quarto, ó, caminha do Cris, essa ali é as cobertas que a gente tá usando.